Vamos lá então Marinho, estamos de volta exatamente da onde a gente parou Ei gatinho E o ca... Ei gatinho Mara, para com isso Mara, você morreu da última vez Mara Ei gatinho Mara, você morreu da última vez Gatinho Mara, vamos lá, para, 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 vamos lá Ei gatinho Olha lá, ai, tá vindo Ei gatinho Já vou andando aqui, já vou andando Ué, tu anda meio esquisito Ah, eu não consigo nem ver não, mas... Olha essa câmera, olha a câmera Oxi Como que você pegou? Você perguntou a mesma coisa da última vez, aperte de Z Z Botão direito Uh, e tiremo É Ah não, coloquei na visão, né É, é a visão noturna Mas ela serve pra quê? Mas ela serve... Ah, entendi Tá, tem um papel ali na direita Mara Ei gatinho Para com isso, você chamou ele Ah lá, ele veio Desgranhenta Lida com ele aí, ó Lida com ele, sei que tem dois cachorros É que ele é cego Ele é cego, mas o problema não é ele ser cego Ai, minha coluna fica desse jeitinho Visse quando eu durmo as vezes Olha, o papel de surdo, mas mudo Ele escutou Ele escutou Escutou nada, olha aí Ah, não Ele... Que surdo, Marinha Ele escuta, ele não enxerga Ele é cego, mas surdo Oh Oxi, quem bateu? Nada, eu queria ver se dava pra abrir essas gavetas Não dá? Não dá Nossa, ele bugou Oxi, ele tremei no bicho Ele bugou, ele bugou Ele bugou, ele bugou, ele bugou Ele bugou, ele bugou Ele foi te dar oi Foi mesmo, foi mesmo Caramba, eu me assustei com um som Que te matou Eu tô mal, velho Ai, corre, inicia Como que inicia? Voltei já Não precisa iniciar Ah, é verdade Eu tenho quatro vidas Eu sou igual um gato É por vidas, é verdade Dá um subiu aí, aperta H Mara, mas aí ferrou pra mim Dá um subiu Tô tentando, tô tentando Obrigado, viu que ele tava com um bafo aqui na minha cara É, não, eu já vi que ele tava no teu cangote aí, ó Ele tava com um bafo na minha cara Tava um pouco complicado, sabe? Uma lanterna voando aqui, bem antes que você morreu Uma lanterna? Bem antes que você morreu aqui, ó O meu corpo tá aí? É, acho que é Você morreu aqui, né? Calma aí F Onde tá F? Ah, sim Ah É, não é igual o do Backrooms, né? O do Backrooms, se a gente coloca a lanterna no rosto dele, ele Ele vai embora Ele não tem rosto, esse aqui Faz sentido ele não ter rosto Faz sentido? Como que ele respira daí? Pelo Pelo único buraco que ele tem? É isso mesmo que você pensou Olha, eu me inclino O bicho tá vindo nas suas costas aí, ó Esquerda, direita Entra aí, entra aí, entra aí, entra aí Eu vou me inclinando Ui, Eric, dá um espaço aí pra mim Vai, vai, fica à vontade Ó, a gente tem que abrir aquele portão ali, eu acho Onde ele foi? Ali, ó A gente tem que abrir esse portão aqui, ó, Eric Ele tá aqui? Tá, beleza É, precisa de uma chave, então? Eu não lembro mesmo Tem um papel aqui, ó Pera aí O papel diz Vou ler pra você Uau, achei um foto Uau, tem minha mão na foto Eu abri a foto Tem a foto É isso Mara, você tá bem? O que que aconteceu aí, Mara? A foto diz A gente tem que abrir gavetas Ai, morri Ai, tem cateados aqui, ó A gente tem que achar três chaves Ah, então é chave mesmo, beleza Mas eu não consegui abrir gaveta São três chaves Aonde? Aquelas gavetas que ainda aí, ó Da onde a gente passou Não dá pra abrir Gavetas ou sejam elas Deixa eu ver São três, pelo visto, Eric Tem armários Tem um papel aqui do teu lado É, aqui, ó Achei, achei a foto Abri a foto, achei a foto Não, viu só? E lá no fundo E lá no fundo Achei a foto, vi a foto Abri a foto Cachorro feliz É o outro Eu lá no fundo o cara jogando atrás da foto Enquanto o Chaves aqui dá foto Olha como tu tá, ó Como que eu tô? Tu tá assim pra mim, tá? Ah, gaveta, abri a gaveta Tá vazia Agora dá pra abrir? Dá pra abrir Ah, agora dá Morri Não, tô viva Que susto Eric, ele escuta a gaveta abrindo Pode abrir as quatro São quatro Putz, achei uma chave São cinco? Achei uma chave Tá, eu não achei Você achou uma? Aham Tá, eu tô procurando aqui Ele tá aqui no início Relaxa, vai andando que eu vou distraindo ele Tá bom, beleza Tô andando aqui Vou fazer na cansa do vento São cinco chaves E se a chave estiver no topo do... São cinco Gavetas, desculpa Gavetas, desculpa É, então Meu Deus do céu Eu saí correndo aqui O bicho Eric, dá uma suviadinha Mas não Ai Ele rosnou Foi mal, pensei que ele ia te matar Não, não, tudo bem Mas ele rosnou pra mim Tranquilada, não morde Eric, tu tá escutando? Não Ele rosnou? Um telefone tocou Eu não escutei não Um telefone tocou Eu juro pro Deus Que um telefone tocou Oh, dá pra entrar nos armários Pra esconder É verdade Mas dá pra enxergar de dentro Olha lá Mara, ele saiu Aproveita Eric, eu escutei um telefone tocando Onde você tá? Tô do lado aqui Vim pra esquerda Eu não andei muito Oi Ah, oi Eu vou vir por aqui então Por enquanto Tô abrindo as gavetas aqui Ele tá... Talvez ele esteja indo pra aí Talvez, não sei Eu já achei uma Meu Deus do céu Ele apareceu aqui na minha... Na minha cara É um beijo que ele quer Pelo amor de Deus Mas em que boca? Tem que ser na bochecha Então, Mara, tá do teu lado Não me faça dizer qual que é Pô, acho o telefone Que tocou aí Pelo amor de Deus Que eu tô ficando paranoica Eu tenho certeza Que eu escutei o telefone Achei uma chave Boa Duas chaves, Eric Você não tá com nada, hein Me matou Que susto da teste Você se assustou, né? Eu me assustei, velho Com barulho E o barulho não é o mesmo ainda, né? Ai Sim Caramba Voltei do início, Mara Tá, mas eu achei duas Só falta mais uma Eu não vou nem procurar mais Que eu vou deixar pra você achar Não, você que vai ter que achar, hein? Eu achei duas Acha uma Você acha E aí eu abro aqui Hã? Você acha E aí eu abro o portão Que daí a chave vai estar comigo Com certeza, absoluta Mas você sabe que não é portão o nome É o quê? Porta? Não é portão O nome do negócio É o quê? Portão É portão É portão Mara A última chave Aí, ó Braba E o telefone, achou? Eu quero achar o telefone Eu não achei telefone nenhum ali onde eu tava Deixa eu ver o papel que você falou lá É verdade O cara achou a foto Abreu a foto Tem a foto ali Que o cachorro matou E a foto dentro da gaveta Exatamente Exatamente Eu vou abrir aqui, Mara Não consigo abrir, Mara Tá no seu inventário? Será que tem que achar o telefone? Eu não consigo abrir, não Eu morri Não Tô bem, tô bem, tô bem Assoviei, assoviei Tô bem, tô bem Nem sei se ele escutou, mas Escutou, escutou, não Tá no seu inventário, as chaves? Não, eu acho que deve Não sei Será que a gente tem que achar outra coisa? Eu realmente não Eu posso tentar voltar ao início Tá, eu realmente não consegui abrir aqui Mas eu não queria voltar Porque eu queria achar esse telefone que tava tocando Será que tem um telefone? Às vezes pode ser só É que eu tô ficando louca, não, velho Pode ser Caramba Caguei Eu também um pouco aqui Porque eu olhei pra trás e escutei o barulho Será que eu continuo com a chave? Será que eu perco? Olha, espero que sim, viu? Bom, pelo menos agora você tá mais perto do portão, né? O bicho também É, na verdade Como é que ele foi parar aí tão rápido? Ele só veio Porque ele tava lá longe Lá longe, né? Ele só Eu vou ficar parado Sabe aqueles negócio com animais que, tipo, botam... Olha ele aqui Foi Nada, eu pensei que eu podia dançar Não posso Enfim Sabe aquele negócio com animais que eles botam aranha no rosto E você fica completamente imóvel? Eu acho que sei Pra mim é filtro Instagram Que eu já cheguei a ver isso aí Aí eu andei Tá bom, ele foi embora, Mara Ainda bem que você andou Vamos agradecer, né? É, vamos agradecer Tá, eu acho que você consegue abrir Ah, escorreu Não consigo, não Não consegue? Peraí, abre o papel Aí o papel fala Foto Foto Será que eu perdi as chaves? Será que você perdeu as chaves? Não, acho que não É, eu também achei que não, mas... Que o telefone, ele Que o telefone Deve ter alguma coisa no telefone, né? Eu tô sem o telefone O telefone, ele existe O telefone é real Será que ele me escutou pulando aqui? Ele não é doido? Ele tá te vendo? Se eu dar um pulo aqui Será que ele me escuta? Aqui, aqui, ó Chave Chave Cachorro Ó, nessa aqui, ó Chave cachorro Tá escrito aqui Uou, feliz Sorriso Sorridente Tava ali Sorridente Meu Deus Meu Deus, eu não sou... Meu Deus, como que ele... Meu Deus, ele passou por você Eu sou a entidade Tá, ele foi embora, tá? Ele foi lá pro corredor, lá Eu tô pulando que nem um esquilo, Mara E aí, esquilo? Por que você tá pulando aí? Ah, é mais rápido que ia agachar Ah, fica em pé e corre com o shift Ah, mas daí ele escuta Mas você acha que pulando, não? Olha Ah, Mara Oi Achando que você morreu As três chaves tá aqui Ah Oi Tá aí, cuidado, Mara Não, não acredito As três chaves tá no meu corpo Era que... Isso é um sinal pra dizer que ele tava indo Ah, entendi Pronto, vambora Calma Não existe telefone, então É isso? Não sei Não tenho certeza Pior que se ele voltar Ele vai voltar por aqui, né? Não tem telefone Parou Morreu Tá me cheirando Eu não tomei banho hoje Ai, mano Talvez por isso que ele tenha te matado aqui, Laura É verdade Achou um cheirinho de catinga Ai Parei Parou, parou Mas você é corajosa, tá? Nossa, mas ele é posudo, né? Ele é o quê? Ele é meio posudo Ele tem uma pose, né? Ah, tá, entendeu Eu ia perguntar o que é posudo É, alguém tem pose Ele é posudo Ah Mara, eu nunca escutei essa palavra, Mara Olha como ele é posudo Ele é fotogênico Agora ele decide ficar aqui, né? Abra, ti, Eric Olha ele cheirando Foi embora, foi embora, foi embora Tu consegues Abre 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 Ai, fez um barulho Corre, corre Eu não sei pra onde Eu vou morrer Enfim, eu entrei numa ca... Aqui, ó Pss, 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 pss Meu Deus do céu, mano Que gelo que deu Ui, tem um botão ali na parede Um botão? Ali, ó Foi você que subiu? Não Mas ele tá cheirando Mas ele tá cheirando Mas quem que subiu? É, Eric Eu tô escutando coisas, tá vendo? Ó, Eric Mas eu tô vendo um botão ali Eu quero clicar Pera aí Eu vou chegar lá Aqui, ó Cheguei Eu tô aqui, ó Ó o botão Cliquei Ficou verde Ixi Tá, então são vários botões Vai de lado assim, ó, Eric Assim, ó Ah, de ladinho É verdade Aqui, ó Ó, foi um botão ali Tá Ixi, são vários botões Então a gente vai ter que apertar a marinha E o bicho E o bicho na nossa cola, né? E o bicho na nossa... É, nem bem que você falou Vamos embora, Eric Na nossa cola mesmo, né? Arara, arara Meu Deus do céu Então o negócio é a gente entrar de sala em sala, Eric E procurar os botões Mas pode ir se dividir, né? Na sala ele não entra, eu acho Mas pode se dividir, né? Eu vou pra próxima sala Achei o botão Por aí Nossa, o botão tava dentro da gaveta, Eric Ah, não Não, 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 não Sério? Juro Eu não consigo abrir nenhuma gaveta Pois é, mas esse tava dentro da gaveta Foi um específico, sabe? Aham Tá, então nessa sala aqui Acho que não... Ah, achei Ok Foram três, Mara Temos três Quantos a gente sabe que você é? Não sei ainda Você subiu? Não subi Será que alguém é subindo, tipo assim? Alguém tá chamando pra gente, bicho Chamando pra cá Exatamente Desgraçado Tá É, tem uma sala aí? Pensei que era um botão, mas não Ah lá Escutei também Ah lá, ele... Entrei, Mara Entrei, entrei Vamos olhar direitinho todos os lugares Vamos, vamos, vamos Tem botão aí? Deixa eu ver Tem Acho que todas as salas tem, Mara Hum São em todas A gente não pode deixar passar nada Esse botão faz o que? Mata o bicho? Ou mata o bicho Ou deve sair Ou liberar um lugar pra nós sair, né? Eu espero que sejam os dois Você acaba esse portão? Portão? Esse aqui? É portão? É portão? Portão Portão? Portão Portão Eu acho que abre esse portão Eu vou correndo, Eric Estou enlouquecida já Ah, então você corre Eu vou pra outra sala Tá, ele não tá te vendo Ele não tá te vendo Corri muito rápido Corri muito rápido Você consegue chamar ele? Mas subi aí Tá Tô procurando um botão aqui Corre, 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 corre Eu vou morrer Tá subiando Tá subiando Nossa, eu... Tá bom, tá bom Acabei de coletar um core simulation aqui Simulation core Oxe Eu achei que ia ter alguma coisa aqui pra eu fazer É que eu entrei numa sala aqui que não tem botão Não tem? Estranho, porque todas tem Ah, tem sim Safado Mara Tá subiando O que foi? Não, 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 não O lugar que eu entrei aqui é um banheiro de ponta cabeça Então pode cagar Mas cagar Tá no teto e a água não cai E quando a água bate a bunda Aí que tá Não bate Não bate na cabeça Então tá tudo certo Esse é o melhor banheiro do mundo Corri, 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 corri Pirei, 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 pirei Tudo bem? Entrei na sala Tô em uma também? Achei um botão? Ele rosnou pra mim Ah, entendi Mara Sobre o botão na gaveta Acabei de achar também aqui Tá, já foi mais um botão então Bom, eu não sei Eu ativei todas as do lado de cá Você tá onde? Eu tô do outro lado O bicho tá aqui no meio Tá no meio, né? É Meu Deus, eu achei que eu não ia passar por esse buraquinho aqui Esse tiver botão fora das salas Ah, não Aí, aí ferrou Abri mais um Quer dizer Escuta o barulho Tá ouvindo? Não Que barulho? Eu escutei um B, B, B Várias vezes? Uhum E eu apertei um botão aqui, mas Meu Deus, ele tá bem na sala que eu vou entrar, Mara Oxi, meu irmão Ele não sai Ei, meu irmão Mano Se ele bugou Olha lá, olha aí Vai lá, vai lá, bicho Peraí, daqui eu vou resolver com esse nojento agora Eu vou lá Mara Pelo amor de Deus Eu vou lá, velho Ele não tá com nada Ele tá com o braço preso na porta Beleza Tá bom Tô mal Mara Eu vou ficar muito triste Ele bugou ali, Mara Ele tá lá ainda? Ele tá ali ainda Ele não sai Para, Eric Eu vou ficar muito chateada Ele não sai A saída! Ai, que susto Que saída? Peraí, vem pro início do mapa Abriu? No início do mapa Eu tô presa Eu tô indo Peraí, eu tô indo Eu tô indo Eu vou ir correndo Já que ele tá preso, né? É, é No início é onde a gente começa Tô correndo, tô correndo, tô correndo Tô correndo, tô correndo, tô correndo Tô correndo, tô correndo, tô correndo Bora, bora, bora Calma, calma, calma Tô chegando, tô chegando Aí Que beleza Foi o fim? Ih, não gosto de lugar assim não Ai, mano Nós saímos de lugar ruim para ir no lugar pior, né? Eu vou pular Não tem como Vai ser, mas vai passar a sua vida Eu não gosto de escada Eu não gosto de escada E ainda é escuro? Escada não é legal, não Escada não é bacana Escada não é Não é legal Não é legal, né? E uma escada infinita É que tá escuro Ai, Eric Tá ficando mais escuro Foi que foi que foi É porque a gente correu muito Ah, tá Verdade Verdade Opa Tem coisa pra pegar aqui embaixo Pra coletar só Que isso aí? Ó, pega aí Olha, ó É, dá um negócio maluco Tem que pegar sete isso aí Será que a gente já passou por outros? Será? Vários Estamos no próximo nível A gente deve ter passado por vários Onde estamos? Ah, piscina Voltamos Será que tá certo isso aqui? Tá diferente, na verdade, né? Tá diferente? Mas Eu vou Eu vou me acarar Ô, beleza, né? Mara, eu acho que assim Sofremos muito já naquele episódio Naquele episódio não Naquele episódio? Naquele capítulo Naquele capítulo Encocha na parede Mara É muito engraçado Já viu como o esquilo olha pra cima? Não, não vi não Você não sabe como é um sapo Que olha pra cima Mara, o que que? Olha ali Tem um buraco ali Eu vou aparecer ali naquele buraco ali em cima Eu fico observando E a Eric não O que aconteceu? É um corredor só Isso aqui não é o mesmo nível Isso aqui é um corredor Isso aqui é literalmente um corredor Então deixe Então deixe Eu imaginei que a gente poderia ter voltado Pro nível anterior Só que de ponta cabeça Entendeu? Mas não é A gente teria visto isso aqui Bom, deixe Vamos deixar Ai, que susto É só sombra Entra aí Deixa eu entrar aqui Pra dar uma relaxadinha Dá uma relaxadinha Eu tô afundando Eu tô afundando Eu tô me afogando Eu tô me afogando Bom, galera Espero que tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram Deixa o like aqui embaixo Se vocês gostaram muito do primeiro episódio Então se vocês quiserem mais Deixa o feedback de vocês aqui O canal da Mara tá aqui na descrição E aí a gente continua trazendo Até acabar Porque parece que tem Mais mapas do que tinha antes Parece que tem mapas novos Então não sei Então, galera Espero que tenham gostado Muito obrigado Valeu, um abraço do Eric Falou Para de ir, né? So light the fire And take me home And light the fire Oh, let me go Just let me go Just let me go And let me go And let me go Just let me go